O que mais lindo que eu gravei pra vocês foi o almoço principal, eu vou compartilhar gente, eu comprei esse frango aqui ó gente, esse frango inteiro, esse assa fácil, eu vou colocar aqui, não tem muito o que fazer não gente, eu vou colocar aqui na travessa pra assar, eu vou abri-lo agora, vou preparar o feijão e o arroz e vou mostrando pra vocês, eu vou cortar aqui agora, e é só do friso gente, vai direto pro forno, ele já é temperado, ó a chuva gente Gente, aqui tá bastante frio, me friou de vez agora, viu gente Ó pessoal, já abri, eita como tá chovendo gente, não sei se der pra vocês escutarem, ó, já abri gente, aí vai no forno com esse saquinho, do jeito que tirou, você não tira o saquinho desse não, ele assa com saco e tudo, aí eu vou colocar agora no forno e vou vir pra colocar o feijão em fogo gente Ó gente, agora eu vou vir com o feijão, vou colocar esse feijão aqui no forno gente, mas antes, eu vou vir com esse, uma foto aqui ó gente, vou vir, primeiro eu vou dar uma cozinhada nele aqui na panela de pressão, e ele dá uma amolecida gente, depois que eu coloco o feijão, aí eu temperei a volta gente Vou colocar, deixar numa pressão uns 10 minutos e pronto, aí eu vou vir com o feijão Ó pessoal, eu temperei aqui do meu jeito, aí eu vou colocar na pressão aqui gente, esperar cozinhar uns 10 minutos, como eu falei, pra vir com o feijão Ó gente, uma foto ficou assim gente, bem molinho, ó Tá, eu vou vir agora com o feijão cru, vou colocar aqui, vou colocar mais água e colocar pressão de novo gente Pronto, vou colocar água Pessoal, o frango já ficou pronto gente, eu esqueci de mostrar, ó, eu parti ele todinho Só tá só aqui, aí sobra gente, mas fica bem molinho pessoal, pra ele, tem que seguir rachando Aí tá aqui o saco aí, eu só tirei a parte de cima, coloquei bem pouquinho, ó, coloquei só as asinhas, um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão gente, porque eu tô com o pastil Só vou almoçar agora, depois vocês vão aqui gente, finalizar o vídeo com vocês Sim gente, o arroz eu fiz aqui, ó, na panela de arroz mesmo, e o feijão Ó gente, o feijão ficou assim, ó Cheio de malcotó Deixa eu pegar uma concha aqui, pra mexer Ó gente, ficou assim, ó, com o caldo bem grossinho Pronto gente, esse tá sendo o nosso almoço de hoje, do domingo Aí depois eu vim aqui, finalizar o vídeo com vocês, que agora eu vou comer Pessoal, aqui na parte da tarde eu vou fazer, vou fazer uma salada de fruta gente Ó, eu comprei essa banda de mamão, que tá bem maduro E esse melão também gente Pra não estragar, eu vou fazer uma salada de fruta Ó, eu vou colocar um pouquinho dessa laranja aqui Colocar maçã, uva E vou colocar esse, vou ver se esse abacaxi presta gente Já faz um bom tempo que tá na geladeira Ela tá fazendo meu adversário na geladeira Eu vou comer em casa Eu vou ver se presta gente, eu vou abrir Fazer tempo mesmo que tá na geladeira Aí eu vou fazer uma salada de fruta O que tem aqui Só vou cortar, tá tudo bem, vai tá tudo lavado E vou misturar e vou colocar leite condensado gente Pra ser o nosso lanche da tarde E Gabi tá ali assistindo Eu vou aproveitar que ela tá lá E vou cortar essas, essas frutas aqui Gente, eu tô bem melhor Eu vou, eu tô me organizando pessoal Pra ir vender amanhã Ó, tá aqui ó E os freezers, eles estão um pouquinho sujos gente Se eu desliguei em casa eu não fiz nada, nada, nada Eu desliguei esse daqui ó Vou limpar, vou enxugar gente Porque Tempo de frio né A geladeira soa bastante aqui do lado Eu vou dar uma enxugada nela É normal gente, tempo de frio O refrigerador, a freezer, o que for Ele transpira muito as portas E aqui as partes dos lados Pode até ser sujinha aqui Eu vou passar um pano com a flanela E vou Limpar gente Minha escolha pra aqui gente Duas semanas em casa sem vender É como fica Que tá aqui parada Eu vou tirar Isso aqui ó Tirar tudinho Vou escovar Pra amanhã me vender gente Ó, até esse daqui tá sujo Esse pequenininho Ó, eu já desliguei aqui o freezer Aí hoje eu vou lavar essa aqui Amanhã eu lavo aquela lá Ó, esse daqui tá com as coisas dentro Salgado, sacolé Auto-organizando aos poucos né gente Porque Essas doenças Gente, essas chikungunhas Dá uma dor no joelho Que vocês que nunca teve gente É horrível Eu não desejo pra ninguém É uma dor no joelho Uma dor no calcanhar que dá Uma dor no pé E a gente que trabalha andando Por isso que eu fiquei esses dias Toda em casa E pronto gente Primeiro eu vou fazer aquela saladinha Porque já vai gelando E depois eu venho aqui Limpar essa Essa freezer E hoje em dia eu vou fazer Essa coleta gente De um real Gourmet também Que não dá pra ver Tá aqui na frente Gourmet gente Eu tenho bem pouquinho Bem pouquinho mesmo De um real eu tenho mais Eu vou fazer alguns sabores De gourmet Pra poder vender amanhã E é isso gente A gente vai Voltando a rotina Aos poucos né Nas velas Ó pessoal Eu parti aqui O abacaxi Parece que tá estragado Mas ele tá não gente Ele só tá feio Porque ele tá muito tempo Na geladeira Ele dá uma ressecada Assim ó Já tá fazendo Meio adversário mesmo Na geladeira Vou partir aqui Pra colocar na salada Porque é bom Que não estraga né gente Ó vou partir agora Quando eu voltar Eu volto já Com a salada bem Arrumadinha Vou mostrando pra vocês Como é que vai ficar Ó pessoal Aqui é mais enxugar Porque como ela não junta gelo Como ela não acumula gelo Gente é só Algumas sujeirinhas Que tem Ai eu nem passo bucha Gente porque tá assim ó Tá vendo Eu passo uma bucha aqui Aqui foi de Dudu Besteira é besteira gente Eu passo pano O que eu faço mais É passar uma buchinha Com detergente E enxugar E enxugar gente Não tem muito O que eu tenho que fazer não Porque como ela é frost fria Ela não junta gelo Aí eu tenho que tirar Não tem pra fazer sujeirinha aqui ó Aí eu venho com a bucha E tiro Só isso gente E eu descongelo né Boto pra outra Depois eu venho pra cá Porque Eu faço isso gente De três em três meses Apesar que dessa vez Demorou um pouco Porque já era pra eu ter feito isso Mas como eu tava doente Aí é isso gente Eu vou enxugar aqui E ainda tem gente Que tem curiosidade gente De saber como ela é por dentro Ela é toda de gaveta de acrílico gente Ela tem só essa Essa e essa de vidro A pateleira Porque as gavetas São todas de acrílico Eu optei gente Em Em gaveta de acrílico Porque Tem gaveta sim ó gente Desse material aqui De metal Mas com o tempo Eu não queria nem com isso Todas as abraste Tem que ter isso aqui ó gente Essas mais atuais Aí eu comprei Mas eu não gosto não gente Porque com o tempo Esse aqui Enferruja Ele enferruja Fica saindo aquelas Aquelas farinhas de ferrugem Fica Se soltando Ferrugem Aí eu optei por Gaveta de acrílico gente Tem de gaveta de Racinha De ferro Se eu não me engano É da Consul Mas eu não aconselho não gente Porque com o tempo Apesar que demora Mas com o tempo A gaveta Ela vai enferrujar Fica uma coisa tão feia Eu preferia assim Eu vou limpar aqui agora gente Daqui a pouco eu volto só Organizando ela Que eu ainda vou fazer O sacolé hoje Pra poder vender amanhã Tô bem melhor Aí é isso gente Eu vou arrumar aqui Daqui a pouco eu volto com vocês A pessoa ficou pronta A salada ficou assim ó gente Eu já coloquei pras meninas Agora eu coloquei um pouquinho Pra mim aqui ó Coloquei um pouco Com o mesmo condensado gente Vou comer Ó gente Freezer já tá limpa Por aqui ó Já liguei ela Daqui a pouco eu venho Porque eu vou fazer Mais sacolé Tá toda limpa gente Aí aproveitando Eu já limpei O carrinho também ó Tudo limpo também Limpei a caixinha aqui Daqui de dentro Que eu coloco Ó Deixei um pouquinho assim Aberto Pra entrar um pouquinho De vento E é isso gente Limpei Que eu tô me organizando né Pra amanhã Uma delícia gente A salada de fruta Essa câmera até é clara Amanhã eu vou fazer Vlog na rua gente Amanhã tem vlog na rua sim Espero que vocês tenham gostado Gente desse vídeo Deixa bastante like Se inscreve no canal E vamos voltar né gente A rotina de vídeo Vendo na rua E é isso Beijo E até o próximo vídeo